O Senhor, que um se levantasse, que ele se levantou pra ver o Brinale, tava dentro da casa, tava dentro da casa, tava dentro da casa, quem se levantou foi o Pai, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! O Brinale é dentro da casa! Ei! O Brinale é dentro da casa! O Brinale é dentro da casa, o Brinale é dentro da casa, o Brinale é dentro da casa, quem se levantou foi o Pai!